Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que quem vai ter mais chances na prova? Você que estudou com técnicas, metodologia, além de um profundo conhecimento da banca examinadora, tanto do seu concurso como de outros, ou aquele aluno que só leu as teorias? Fez algumas questões que o preparatório disponibilizou e foi pra prova com pouca bagagem? Eu aposto em você! Direito Processual Penal, Carreiras Policiais, FGV Juiz 2009 Manuela de Jesus foi presa em flagrante quando estava em sua casa assistindo a televisão porque supostamente teria jogado um bebê recém-nascido no Rio. Os responsáveis pela prisão foram dois policiais civis que realizavam diligências no local a partir de uma denúncia anônima. Ao realizar a prisão, os policiais identificaram Manuela a partir da descrição fornecida pela denúncia anônima. A esse respeito é correto afirmar que Trata-se de flagrante próprio previsto no artigo 302, inciso 1 do Código de Processo Penal. Item errado Manuela Não estava cometendo a infração penal Não tinha acabado de cometê-la Não foi perseguida logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Não foi encontrada logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Logo, Manuela não estava em nenhuma hipótese de flagrante prevista no CPP artigo 302. FGV OAB 2012 O Código de Processo Penal Pátrio menciona que também se considera em flagrante delito quem é perseguido logo após o delito pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o perseguido autor da infração. A essa modalidade, dá-se o nome de flagrante impróprio. Item correto Item correto CPP artigo 302 Considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Flagrante impróprio ou imperfeito. Funesp Escrivão 2018 Acerca da prisão em flagrante, é correto afirmar que, se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor deverá pedir apoio da autoridade policial local para poder-lhe efetuar a prisão. Item errado O executor poderá efetuar a prisão no lugar onde o alcançar o réu. CPP artigo 290 Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.